Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, galera Muitos sabem da mutreta que está rolando entre a Konami e o Kojima e o Metal Gear, certo? Essa novela já está rolando há um tempo e as vítimas dessa novela tem sido o Silent Hills, por exemplo Que era o jogo que ia ser o Guilherme Del Toro, o Norman Reedus, o Daryl do Walking Dead e o queridão Kojima Iam fazer o Silent Hills e não vão mais, né? Foi cancelado Uma briga que está rolando entre o Kojima, que é um dos maiores, um desenvolvedor lendário, criador da franquia Metal Gear E a publisher Konami E até agora nós não sabemos o que aconteceu de verdade A gente, ninguém, ninguém tem, ninguém, não foi falado pra ninguém, nem pela parte do Kojima, nem pela parte da Konami O que aconteceu O que a gente sabe é que eles romperam relações praticamente E que cada vez mais a Konami está tentando afundar o nome do Kojima E a mais recente foi essa aí Taca aí a imagem Vocês estão vendo essas duas capas do Metal Gear, galera? A primeira galera, é a capa do Metal Gear, como ela era, certo? Antes de toda essa treta E a segunda capa, é a capa nova, que vai sair E vocês podem ver que na capa nova, não tem o nome do Kojima, nem o logo da Kojima Productions A Konami removeu o nome do criador do jogo da capa É, é isso que a Konami fez Vocês vão tirar o nome dele do crédito também, Konami? Não vai ter o nome dele na abertura do jogo, como sempre tem? O que está passando na cabeça de vocês em fazer isso? Qual é o problema de vocês? Vocês não tem o mínimo respeito pra um cara que dedicou 20 anos da vida à sua empresa? Um cara que está aí desde o início, e não é o meu caso Eu adoro jogos do Metal Gear, mas tem gente que trata Metal Gear e o Kojima como religião, maluco O que esse cara conseguiu desenvolver Foi uma coisa que é admirado na história dos games e vai ficar pra sempre E vocês não tem o mínimo respeito por ele e pela obra Que é dele, ele fez Metal Gear 5 Vocês estão tirando o nome do cara que criou o jogo e criou a franquia Ele criou, escreveu, produziu, ele faz tudo Metal Gear é Kojima Vocês estão querendo se apropriar da parada? Você acha que isso vai colar pra alguém, Konami, pra começar? Você não sabe a fronta que é fazer isso para os fãs da franquia Metal Gear? O que vocês estão pensando? Depois que isso aconteceu, foi um escândalo na internet inteira Eu não sei se o Kojima não fala nada porque legalmente ele não pode Ou simplesmente ele não quer falar sobre isso Mas a Konami não deu declaração nenhum ao Kojima, ninguém fala nada Nós não sabemos o que aconteceu, ok? Vamos lá, vamos tentar raciocinar um pouco Pensar dos dois lados Digamos assim, ah Vai que o Kojima fez alguma filha da putagem com a Konami Sei lá, roubou o segredo industrial, vendeu pra concorrente Fez uma pilantragem dessa, ok? Aí beleza, rompe a relação com o cara Agora, você tirar o nome do cara do jogo que é dele, que ele criou Isso é ridículo Porque é uma coisa tão mesquinha você fazer isso, tirar o nome do cara da capa É uma coisa mesquinha, é uma coisa de empresinha, de coisa michuruca, vingancinha ridícula Vocês não tem vergonha disso, Konami? Onde que vai parar? O Kojima não é o primeiro desenvolvedor que vocês mandam embora O de Castlevania já rodou também Os criadores, eles estão mandando todo mundo embora O que a Konami tá pensando? Vocês vão sair de gaming, Konami? Ou vocês ainda pretendem jogar, fazer alguma coisa de jogo? Vai ter Metal Gear 6? Vai ter Metal Gear 5, Kojima? Como é que é isso? Eu não sei Sinceramente Eu realmente gostaria, eu acredito que os fãs gostariam também De ter um esclarecimento Pela parte da Konami Mas a Konami historicamente ignora pedidos dos fãs A Konami historicamente ignora pedidos da imprensa E trata a gente como lixo Desde sempre, sempre foi assim A Konami não fala nada, tá pouco se fudendo Que as pessoas acham, deixam de achar E faz as coisas loucas delas Isso é historicamente a Konami faz isso Não é de hoje, né? Cancelaram o projeto Silent Hills e foda-se Estão arrancando o nome do Kojima de tudo da própria obra dele Daqui a pouco eles cancelam o Metal Gear 6 Mentira, não vão porque já tá pronto o jogo Mas, na moral Se esse jogo ainda tivesse que ser desenvolvido Se esse jogo ainda tivesse que ser desenvolvido Era possível que eles cancelassem Série Lamentável Não tem muito o que falar Além de dizer que isso é lamentável Certo? Um mínimo de respeito ao criador da obra E que deu dinheiro aí pra vocês durante 20 anos E fez a sua franquia mais famosa de todos com o Metal Gear Foi esse cara que fez E vocês tão tratando ele como lixo Um mínimo de respeito e ética, Konami É o mínimo que a gente esperaria Principalmente tratando-se de quem é Que é uma pessoa que representou vocês por muito tempo Foi leal a vocês por muito tempo E fez muita coisa por vocês por muito tempo Porque você pode ter certeza Que assim que o Metal Gear 5 sair E o Kojima acabar com todos os seus compromissos com a Konami Rapidamente algum estúdio vai pegar ele Ou ele vai abrir um novo estúdio sozinho Ele não precisa de vocês, Konami Não precisa Desculpa eu informar Não que a Konami precise do Kojima Porque eu acredito que eles podem se virar sem ele Mas eles tão perdendo demais E perder grandes talentos assim Não é bom pra ninguém Certo? Bom Mas o que vocês acham dessa história? Comenta aqui embaixo Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever São 7 vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Deixe no vídeo favorito se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima Com mais um jogo, com mais um vídeo Valeu! E aí